e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp cara eu sei que eu poderia fumar muito mais gostava só de tipo css e era o search ainda não era nem um ponto seis que eu sou mais novo eu peguei o search só nossa jogava muito garoto né muito jovem muito garotinha você jogou a craft na época o que os moleques jogavam eu lembro que meu primo gastava muito dinheiro era com perfect world muito dinheiro eu nunca joguei nenhum nenhum MMORPG porque eu tinha medo de perder a vida essa é essa porra aí que tá falando aí perfect world é mundo aberto uns cavalo gigante colorido o cara fica o dia entrando naquela parada aí ele vivia de vender conta a vendi tal conta por 800 reais eu falei que caralho é ele vivia disso até hoje ele joga uma uns perfect world hackeado lá e tem gente que faz isso até hoje no free fire tem gente que 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 upa a porra da conta dele e vende pros moleque tá ligado aí o moleque vai lá jogar e não sabe jogar porra nenhuma cai tudo de nada não faz sentido você upar uma conta e você jogar sendo que você tem que aprender que quando você a verdade é quando você upa a conta você vai jogar só com o cara do seu nível é só que os cara culpa eu usado uma estrelinha bonita é bonita ele nunca mais joga mas é ninguém te perguntou tá falando aqui ó ah mas ele é o patrão e você fala que é lei não